Melhorar depende do conceito de cada um que é melhor, não é? Portanto, para mim, eu penso que melhorar é ir um pouco além daquilo que já se conseguiu alcançar, conseguiu fazer, seja que perspetiva for. Até que ponto se consegue melhorar? Eu julgo, pelo menos eu sinto assim, eu consigo melhorar enquanto sentir que é útil aquilo em que estou integrada, que estou a fazer, e até o limite da minha capacidade para conseguir executar. Portanto, é sempre possível melhorar, nem que seja depois de já estar tudo feito do ponto de vista técnico. Se eu conseguir partilhar com alguém, enriqueço aquilo que foi feito. Portanto, melhorar é sempre, sempre possível. Acho que sinto assim e vivo um bocado assim. Acho que é possível melhorar. Existe, sempre fui, acho que sempre fui assim, e só comecei a ter essa noção e a verbalizar isso. Quando fui para o último emprego que tive, a empresa era muito cuidadosa nessa matéria, e incentivávamos a fazer cada vez melhor. Sem competir com ninguém, darmos o nosso melhor. E eu que já tinha essa vontade e gostava de conseguir ir um pouco mais além, consegui fazê-lo e percebi que era fácil, era ináculo. Eu fazia assim, eu era assim. A melhoria é uma coisa que brota naturalmente. E às vezes também tem que ser ponderada, trabalhada, e isso não se chama muito, parece que não se chega ao resultado que se pretende, não se consegue durar muito. No momento de estar-me com conseguirem. Obrigado. Obrigado.